O deputado PLP não é da Silva, aliás, porque a questão é que a gente tem a intervenção e a plenária semana. Durante a saúde do Sabino Gunturbaixa e a sala VIP, o Hospital Nacional Guido Valadares, mas a gente tem a saúde em uma condição grave. A saúde do Brasil, 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 a saúde do Brasil. O deputado do Brasil, a saúde do Brasil, a saúde do Brasil. O deputado do Brasil, a saúde do Brasil, a saúde do Brasil, a saúde do Brasil. A saúde do Brasil, a saúde do Brasil.